Voltando ao nosso espaço. Olha, meninas, vocês são maravilhosas, lindas, poderosas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Ai, a gente que agradece. Como de novo, de novo. A gente tá tão cheia, né? A gente já recebeu tanto. Pois é, Deus é lindo, né? Pra você que faz aniversário hoje, tá com a gente nesse conversinha de mulher. Felicidade. O versículo que tá no vídeo é o seu presente. Dou-te esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonha, vergonhosa no beijo. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Eu fui convidada por uma igreja e preguei esse texto. Lindo esse texto. É muito lindo esse texto. É lindo. Maravilhoso. Tem muitas palavrinhas maravilhosas do Senhor esse texto. Agora, eu quero poder convidar você a pensar numa coisa sobre tudo que a gente conversou aqui, de falar tudo pra todo mundo. Quando alguém chega com você querendo contar as coisas, tenha muita cautela. porque, muitas vezes, pegar a sua opinião e dar a sua opinião pode ser o trunfo para aquela pessoa agir contra você. Então, ela quer a sua opinião para que você se responsabilize por uma escolha que não foi nem dela, que ela intitula como a sua. E aí, ela diz, você escolheu para mim. Agora, desse seu jeito. Então, é muito legal a gente pensar cautelosamente. E, ao invés de sair dando as nossas opiniões, as nossas ideias sobre tudo, e fazer comentários sobre tudo, e se colocar sobre tudo, refletir. Não é um bom convite? É um bom convite. É um excelente convite. Refletir, né? É sim. Porque depois... Uau! Aí vem o momento... Ui! É. 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 É muito sério tudo isso. É muito sério. É... E o Senhor, Ele está nos orientando aqui, porque Deus fala em todo tempo. É verdade. Esse negócio de dizer que Deus está em silêncio, isso aí é a distância... A nossa justificativa disso é a distância da palavra. Porque Deus fala em todo tempo. E muitas vezes, esse programa, para mim, é a própria voz de Deus. Aleluia. Para livramento. É verdade. Para direção. Não é isso, Keira? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Por isso que nós estamos aqui, ó, captando tudinho. Aliás, a gente libera, mas na verdade, a gente também está recebendo. Claro, muito. Retendo muito. Porque nós precisamos, estamos numa escola. Não tem nenhuma vez que eu esteja aqui que, primeiro, eu não seja muito abençoada. Deus é bom demais. Não existe nenhuma vez. É. Sempre a palavra da abertura, o versículo, é algo assim que, para o meu coração, eu saio daqui transbordando. Amém. Meninas, muito obrigada pela companhia. Amém, pastora. Pastora Marcia, tudo de bom. Lei de Pires, tudo bom. Kelly Blima, querida. Pastora Luciana, obrigada mesmo. A você de casa, um beijo no coração. E olha só, não abra mão da visão que Deus colocou no seu coração. Amém. A visão nítida e clara dos planos de paz e não de mal que Ele tem preparado para você. Amém. Essa semana, você vai ter essa visão aprimorada, aperfeiçoada. Essa semana será uma semana de relacionamento íntimo com o Senhor. Nessa semana, você vai abrir a palavra, se apropriar dessa palavra e ver e ver o melhor de Deus para você. Amém. É ver e ver mesmo o melhor de Deus para você. Aquilo que não existe, vai passar a existir, porque o teu Pai é aquele que tem palavra. Amém. Então, não é contar tudo para todo mundo, né? Não, nem pensar. É contar para o tudo. Tudo. É verdade. A gente encerra assim o espaço. Beijo no Parabéns. 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 Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, 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 paz de Deus para mim. Beijo no Parabéns.